Vamos lá ao vivo então com o Albert Silva, porque nós falamos de uma operação que a Delegacia de Atendimento à Mulher realiza nesta manhã aqui em Três Lagoas. Albert, é com você. Oi Ana, bom dia mais uma vez, bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, foi deflagrada nesta manhã de quarta-feira uma operação aqui em todo o estado do Mato Grosso do Sul pelas delegacias aí da mulher, com o objetivo de cumprir mandados de prisão contra autores de violência doméstica. Nós estamos aí no mês de agosto, que temos aí o agosto lilás, que é o mês de enfrentamento contra a violência doméstica e foram expedidos, só para a gente ter uma ideia, 50 mandados de prisão. E há mandados aqui para Três Lagoas sobre esse assunto. Eu vou conversar agora com a delegada, a delegada Letícia Móveis, que é titular da Delegacia da Mulher aqui em Três Lagoas. Delegada, como é que está funcionando essa operação? Bom dia. Bom dia, nós deflagramos essa operação aqui em Três Lagoas, tínhamos dois mandados, porque a gente costuma cumprir rapidamente, então só ficaram esses dois, até o momento ainda não conseguimos dar cumprimento, mas efetuamos diversas visitas, fiscalizações de cumprimento de medidas protetivas, porque a gente sabe que muitas vezes o agressor retorna ao lar, e estaremos aí o dia todo em diligências para fazer essas visitas, essas verificações às nossas vítimas, estando sempre presente no cumprimento da Lei Maria da Penha. Delegada, estamos vivendo aí um mês, um mês de orientação, um mês de prevenção também, e as fiscalizações vão estar bem mais atentas nesse mês, né? Sim, esse mês é marcado pela Lei Maria da Penha, a promulgação que foi em agosto de 2006, e terão outras ações ao longo do mês para marcar aí o agosto lilás. Tem muitas ocorrências aqui nos últimos dias aqui em Três Lagoas, delegada? A nossa média anual é de 1.300, 1.200 inquéritos todo ano, é um número elevado, mas nós reputamos que não é negativo, porque quer dizer que as vítimas nos procuram e não têm medo de denunciar, então a gente vê dessa maneira. Houve um aumento então, então as mulheres hoje, graças a Deus, estão procurando, estão conversando mais agora sobre esse assunto? Sim, elas estão com mais coragem de denunciar, graças também ao trabalho de vocês da imprensa, estão sempre divulgando os direitos das mulheres. Quando a mulher se depara com uma situação dessa, quando é uma mulher, fica mais fácil para a mulher estar se desabafando, né, delegada? Sim, sim, a ideia da delegacia da mulher é exatamente essa, que ela possa ser atendida por outra mulher, se sentir à vontade para narrar muitas vezes coisas íntimas, coisas que ferem o íntimo dela e que ela não tem coragem de dizer. E os agressores, como é que está a situação desses agressores? Estão sendo punidos imediatamente? Sim, nós tivemos só no mês passado 16 prisões em flagrante. Esse tipo de prisão é importante porque na hora o homem já tem aquela repressão, ele já sente que houve uma reprimenda por parte da lei. Isso é constante, o nosso número de prisões em flagrante é bastante alto aqui na cidade e mesmo aqueles que não são presos em flagrante têm a continuidade do procedimento e são condenados. Qual que é a orientação, delegada, nesses casos? Para que a mulher não espere que aquela agressão verbal se torne uma agressão física, não deixar a coisa evoluir. Então, vendo que aquele relacionamento começa a ficar abusivo, com excesso de ciúmes, com xingamentos, com atitudes de restrição de liberdade da mulher, como não deixar trabalhar, não deixar ter contato com os familiares, repensar aquele relacionamento e no caso da primeira violência, mesmo que seja uma ameaça, que seja verbal, procurar, denunciar, se afastar, se for necessário, pedir a medida protetiva. Obrigado, delegada. Muito obrigada. Tá aí, Ana, acabei de conversar aqui com a delegada Letícia Móvis, a Delegacia da Mulher aqui em Trasagos, portanto, estamos aí com a operação em andamento, no final da tarde a gente deve ter um balanço total, mediante a todo o nosso estado, porque essa operação está acontecendo não só aqui em Trasagos, mas também em todo o estado. Ana Cristina.